E aí, meu foguete a milhares na pista Já virou macete e sem medo estica Vou sem capacete e sem habilitar E trova o fim, fuga na polícia Vou torzar o veloz, não deixar na voz Não se intimidar, no toque é nóis Vou torzar o veloz, não deixar na voz Não se intimidar, no toque é nóis E olha lá que doideiros, menor na ladeira Veló, troço em freio, virou tag preta Sem rua, só beco, respeita a caneta Disco, é fuga na negra, é fuga no falso Bateu com a doideira, falou forte, abraço A negra, espera, bate um fogo pra mim Me erra, me erra Motorzão veloz, não deixar na voz Não se intimidar, no toque é nóis Motorzão veloz, não deixar na voz Não se intimidar, no toque é nóis Mais um ano DJ Pedro Vai dar certo Ei, 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 meu foguete a minha nariz na pista Já virou macete, sem medo estica Ou sem capacete, sem habilitar, no toque é nóis Motorzão veloz, não deixar na voz Não se intimidar, no toque é nóis E olha lá que doideiros, menor na ladeira Veló, troço em freio, virou tag preta Sem rua, só beco, respeita a caneta Disco, é fuga na negra, é fuga no falso Partiu com a doideira, falou forte, abraço A negra, espera, bate um fogo pra mim Me erra, me erra Motorzão veloz, não deixar na voz Não se intimidar, no toque é nóis Motorzão veloz, não deixar na voz Não se intimidar, no toque é nóis Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri